A Rhaikruz enviou alguém para a área de quarentena. É hora de soltar os cães. Sinal do alvo perdido. Não consigo mais localizá-lo. Cuidado. Alguma coisa não me encheira bem. Aqui? Como? Corre! É uma armadilha! Precisamos despistar. Cuidado! A Rhaikruz enviou-se. A Rhaikruz enviou-se. A Rhaikruz enviou-se a A CIDADE NO BRASIL 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 Suspressor Energia Só mais um pouco um pouco Nilce Alvo identificado. Entendido. Leve-os daqui e apague-lhes a memória. Ziki, o ritmo cardíaco está aí. O pior já passou. Agora começa a recuperação. Ainda bem que chegamos lá um tempo. Isso foi um movimento. Uma luz? O que aconteceu? Ei, tá me vendo? Ziki, vem cá. Acordou? Parece estar tudo certo com o Supressor. Não precisa se preocupar. Que lugar é esse? Trocamos a bateria do seu Supressor. Se sente melhor? Bem melhor. E quem são vocês? Você passou o dia todo inconsciente. Achei que tivesse... Essa é a Shirley. E eu sou Ziki, irmão dela. Estou no comando deste abrigo. Vocês me salvaram? Mas é claro. Encontramos você inconsciente atrás do abrigo e... Seu Supressor estava sem energia. Então te trouxemos pra cá e o consertamos. Qual é o seu nome? E o que estava fazendo por si só nas montanhas? Eu... eu não sei. Não me lembro. Essa pessoa estava toda machucada e desmaiou na montanha. Devia estar catando sucatas e acabou se perdendo. Alguém que estava catando sucatas e se perdeu? Bom, foi muito azar. Os anômalos fizeram um ninho no ferro velho. Você tem sorte por termos te encontrado com vida. Pode ficar aqui até recuperar a memória. Fizemos uma varredura completa do seu corpo e parece que está tudo bem. Eu... obrigado. Vá se arrumar. Você está uma bagunça. Shirley, vão falar com a Celine. Já informei a ela. Ok. Ei, colega. Por aqui. Ah, e a sua arma está em cima daquele caixote. Não se esqueça de pegá-la. Não se esqueça de pegá-la. Nada mal, né? Você e o Zeke cresceram aqui? Nós moramos aqui desde muito pequenos. Não tinha muita gente naquela época. Todo mundo ajudou a construir esse lugar aos poucos. A senhorita Celine está... A senhorita Celine está... Pronto! Prossigam quando quiserem. Isso é... Saludações! Eu sou a Mia! Uma... Si, 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 si! Inteligente de... A Mia é minha assistente. O Zeke a encontrou em uma ruína. Mas o módulo de linguagem dela está um pouco defeituoso. Então, às vezes, fala engraçado. Peço desculpas. Quarei o que puder pra tornar a minha fala compreensível. Ah, deixa disso, Mia. Acompanhe-me. Por favor. Não é bom deixar a senhorita Celine esperando. Não é bom deixar a senhora. Aí, vê aquele encuraçado lá na frente? É a Belém. Meu irmão diz que faz 50 anos que está aqui. 50 anos? Sim. Quando o cataclismo aconteceu, uma explosão de Omnium destruiu uma frota inteira que estava patrulhando nas... Ah, olha a Celine ali. Vamos lá. Então foi você que eles resgataram. Oi, eu vim... Parece ter mais ou menos a idade da Chile. O mundo exterior deve ter pegado pesado com você. Vamos ajudar a se instalar aqui, Celine. Sim, sim. Sim, sim. O mundo exterior. Sim. 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 Se inscreva. Se inscreva. Está gostando de voar? Não se preocupe, é só segurar firme. Pode confiar, eu sou especialista. Bom dia, Shirley. Bom dia, tio Palu. Essa é a pessoa que você resgatou? Muito melhor, obrigado. Em tempos assim, sobreviver eu... Tio Palu, isso é cheiro de álcool? Ah, quem sabe não tomei os drinks ontem à noite. Eu já estava indo recuperar os dados de monitoramento ambiental. Você ainda está de ressaca, não está, tio Palu? Tá bom, eu faço. Não quero que você caia na água igual da última vez. Eu posso sempre contar com você, Shirley. Enfim, meu drone. Pode guiá-los até o local. Está logo ali. Hã? Você quer ir? Ótimo! Aproveite para dar uma olhada no abrigo. E é bom que você não vai se perder tendo drone para te guiar. Coletando dados de água. Esta é a sala de controle. Dá para monitorar cada cantinho do abrigo por aqui. Recuperando registros. Shirley colidiu com o rio em seu voo mais recente. Coletando dados de planta. Coletando dados de rocha. Tudo pronto? Então vamos voltar. Coletando dados geológicos. Já está bom de amostras de dados. Bom trabalho. Volta que eu te mostro como são os outros lugares. Porque você não vai se descer. Vamos. Então... Não, vamos. 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 Música Música Bom trabalho! Eu vou levar os dados para o Alfred. Tudo isso graças a sua ajuda. Análise. O consumo de álcool a longo prazo é prejudicial à saúde física. Siga suas recomendações nutricionais. Reduza o consumo de álcool e exercite-se regularmente. Uhum. Falou tudo, Mia. Você devia... Eu... está bem... Beleza. Vamos continuar. O tempo está passando. Cadê os dados? Segundo isso. Flores. O que é isso? O que é isso?